Olá meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês, trouxe mais um lotinho especial aqui pra vocês pra vocês, a gente tá atrovejando aqui no meu, na minha cidade, no meu bairro né, vamos dizer assim então, hoje mais cedo eu trouxe um lotinho especial aqui pra vocês, somente com roupas infantis e agora trouxe esse lotinho com peças masculinas, camisas, teixotes masculinas, são 20 peças e que está saindo a 3 reais cada peça tá tem muita camisa boa aqui, então eu acho que está valendo muito a pena e são peças variadas assim, de estilos diferentes mas vocês vão gostar, vocês que trabalham aí com peças variadas no bazar de vocês tá deixa eu ver gente, que lote é esse que eu tô imposto agora, porque são tantos meninas que as eu acabo confundindo esse aqui é o lote 7, 8, gostou? Me chama desse número que eu deixo aí pra vocês tá então, algumas pecinhas são mais simples, mas aí eu vou falando pra vocês tá mas tudo gente, em ótima condição tá, tem assim, em ótima qualidade né, que é isso que eu vou falar pra vocês não gosto muito de pegar roupa masculina, não gosto de garimpar muito porque é muito difícil encontrar pecinhas assim, sabe, de qualidade aí eu tenho essa camisetinha aqui, olha, cada pecinha vai sair a 3 reais, como eu falei pra vocês então está compensado muito, porque as pecinhas estão assim, gente, ó, tudo de ótima qualidade como vocês estão vendo aí, ó, apareceu um rapaz, apareceu ali, olha, tá vendo? e fechou a porta de novo então, como vocês podem, eu gosto de mostrar esses detalhes pra vocês assim, olha que não tem nenhuma manchinha, então a peça está muito conservada, tá? esse aqui é tamanho, a gente diz que é tamanho G, mas eu sei lá, eu achei pequena, sabe? achei até que era uma M, mas diz que é G, tá? a próxima camisa é essa daqui, olha, no tamanho P, mas que vai vestir um M, tranquilamente, olha muito conservada, tá, meninas? Olha essa pecinha vamos para a próxima essa daqui está nova, tá? esse lotinho vai sair às vezes 10 reais então, só essa camisa aqui, eu acho que já pagaria o lotinho todo, né? olha só, meninas a camisa xadrez está com a etiqueta da marca Lenda Urbana, olha é uma marquinha boa, mas aí, resolvi colocar aqui, tá, gente? Olha como eu falei pra vocês com a etiqueta, esse aqui é tamanho M eu tenho aqui também, olha, esse moletom esse moletom vai servir aí um tamanho isso aqui é 16, gente, então vai dar aí um tamanho P, tá? Olha P, M um moletom muito conservado vejam bem tenho essa outra camisa aqui, ó, no tamanho M ó tá? tenho essa outra camisa olha uma camisa floral, nossa, não tem sim isso aqui eu poderia estar passando pra vocês de 7 reais, mas como eu tô fazendo uma limpa ali, sabe? onde eu coloco as peças, então eu resolvi colocar no valor bem assim abaixo pra ajudar vocês que estão aí do outro lado, tá, meninas? as pecinhas são de qualidade mesmo eu até tava, até peguei uma camisa ali que ela tava mais estonadinha assim aí eu resolvi nem colocar aqui, tá? aí eu tenho essa outra camiseta aqui, olha também está muito conservada, gente essa aqui eu acho que até é GG, nossa até serviria pro meu esposo, vocês acreditam? aí eu tenho camisa nesse lotinho, eu tenho camisa assim também, meninas, olha que é camisa social, tá? olha só a camisa, ela é 3 quartos, né, ó assim, uma camisa no azul muito bonito deixem o like nesse vídeo se vocês puderem porque isso ajuda muito aqui pra eu saber, tá? no feedback se vocês estão gostando aí eu tenho essa camisa que tá bem olha também está bem conservada gente, eu acho que vai cair um pé d'água por aqui, hein? glória a Deus por isso tem essa daqui também da marca Peixe Gato ó essa aqui é qual o tamanho, gente? deixa eu ver diz que é PP, viu? vocês acreditam que eu não tinha observado essa estampa? aí eu tenho essa outra aqui também que tá, tipo, praticamente nova, gente, olha qualidade dessa camisa, ó então tá muito bonita eu tenho essa camisa aqui, olha que é no social da GEP, gente essa camisa aqui é da GEP vocês acreditam? olha que bonita que ela é chegar assim, ó pra vocês verem que ela é toda listradinha essa daqui só está com um pouquinho de amarelo, olha não vai nem virar pra vocês verem direito mas é coisa de fazer a misturinha que eu falei pra vocês, tá? tem esse moletom aqui também ó esse moletom aqui já é bem maior, tá, gente? tá, uma da Gangster nossa, gente, olha isso uma marca muito boa, ó Gangster é uma marca, assim, excelente olha eu sei porque eu já comprei desse, dessa marca pro meu esposo, sabe? aí eu tenho essa outra camisa aqui, olha camisa social também masculina olha cheguei bem pertinho, assim, ó pra vocês verem a estampa eu tenho aqui também essa outra camisa muito bonita inclusive eu vou garimper essa camisa pro meu esposo só que não serviu ela vai servir um G, tá, meninas? quer dizer, na verdade eu estou em dúvida se ela ficou grande pro meu esposo porque meu esposo emagreceu bastante, tá, gente? por uma questão, assim, de qualidade de vida, sabe? então ele fez dieta tá cuidando mais da saúde e tal essa camisa aqui também eu garimpei pra ele da marca Poo só que está enorme gigantesca pra ele então estamos desapegando olha que linda que é essa camisa ela é bem grande, tá? aí estamos desapegando porque está muito grande pra ele, tá? essa camisa aqui, ó essa está mais estonada, tá? então a pessoa que garimpar aí vai garimpar mais, assim pra trabalho mas eu olho sempre essa questão aqui, ó de da golinha, sabe? e tal uma coisa assim essa aqui é a cor dela é o estilo dela porém ela está mais estonada, tá, meninas? mas eu sei que tem muita gente que procura, né? esse estilo de peça pra trabalhar uma coisa assim aí eu tenho essa daqui olha está, assim conservadíssima não tem furinho não tem nada essa camisa eu acredito que eu até paguei gente quatro reais nela uma coisa assim só eu garimpei um monte de camisas, sabe? é o mês passado ou retrasado não sei, gente umas onze ou quatorze camisas se não me engano masculinas aí quando eu peguei as camisas eu vi algumas estavam com umas manchas assim, sabe? muito grandes e aí eu fui resolvi devolver pra moça que eu pego as roupas com ela sabe? aí eu até conversei com ela falei assim olha se você não querer pegar as roupas de volta não tem problema porque eu já paguei então tem que a gente precisa ter consciência, né gente? aí ela falou assim não Lu, tudo bem eu pego as peças e aí da próxima vez você pega e aí sim, gente eu sou muito cismada de pegar roupa masculina por causa disso, sabe? é muito difícil você encontrar roupa masculina boa de qualidade igual a que eu tô mostrando a verdade pra vocês a última camisa que eu mostrei ela está mais estonada essa daqui, ó nessa parte aqui, ó vocês podem ver que ela está um pouco mais clara, sabe? mas no mais a camisa está assim olha, intacta tá meninas? mas não é aquela camisa de qualidade que você vai conseguir colocar um preço dela assim, acima de 15 reais por exemplo, entendeu? eu acho que não vale na minha opinião não vale você vai conseguir colocar aí, ó uns 8 reais nessa camisa, sabe? tipo assim vai conseguir vender ela por uns 8 reais 7 reais uma coisa assim que super vale mas mais do que isso gente, não vale eu gosto de ser sincera sabe? olha que aqui ela tá um pouquinho vai depender muito aí do público de vocês de como que vocês especificam também, né? as peças de vocês mas eu gosto de ser honesta entendeu? então, como eu falei eu não gosto muito de pegar roupa masculina por causa disso que eu acho muito desafiado encontrar roupa masculina boa essa camisa por exemplo aqui, olha gente ela está assim eu olhando assim eu vejo que ela está praticamente nova sabe? ela está com amarelo aqui olha mas eu acho que gente, vocês acreditam? parece que é 15 essa daqui tamanho 14 que é essa daqui ela está bem amarelinha aqui, então vocês vão ter que fazer a lavagem mas no mais a peça está assim olha muito conservada sabe meninas? tem que olhar para ver se não tem nenhum buraquinho aqui no mais a peça está muito conservada aí eu tenho essa daqui também que está muito conservada como vocês podem ver daí só a gola que está um pouquinho mais clara mas não é nada exagerado mas que dá para comercializar entendeu? que os homens normalmente procuram muito esse estilo de camisa assim, olha para trabalhar para fazer uma coisa assim e como eu falei para vocês gente, eu estou fazendo uma limpa sabe? aonde eu coloco as coisas então por causa disso que eu resolvi colocar essas camisas nesse precinho sabe? que eu quero fazer aquela limpeza e tal e logo logo teremos lotes amanhã provavelmente quarta-feira teremos lotes aí de peças grandes tá? fiquem ligadas porque o que eu tiver aqui eu vou postando gente me chamem correndo aí no whatsapp se vocês quiserem ficar com as peças para a gente simular o frete tá? então muito obrigada por tudo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser beijos tchau, tchau tchau